Tá gravando já? Tá caô aqui dentro. Abre a janelinha aí. Vai resolver nessa vida. Pichão, aí anda bobo. Vem com papai, nós não estamos bobo. A gente tá conversando com o pessoal e tem uma galera ali dentro da câmera ali, ó. Você não consegue ver eles? Não, filho, não faz assim. A gente fica triste. Olha ali a câmera, ó. Vem com a Dereck, vamos gravar o YouTube. Cada vez mais fácil de perder. Perdi dois filhos e um marido. Só tenho um filho. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, Dereck? Tá. A gente vai medir a combi pra ver o que precisa de madeira, né? Porque a gente vai botar a madeira aqui e aqui, né? Só aqui, não? Sim, toda a lateral aqui, ó. Daqui pra baixo. Aí a gente vai fazer a cozinha, aí a gente vai fazer o sofá. O sofá, a cama. A gente vai fazer um armarinho até aqui. Tudo hoje? Não, isso leva tempo, né? Um armarinho até aqui. Daí a gente vai botar aqui as nossas roupas. Aqui as roupas deles. Lá na frente a gente vai ter que arrumar também, porque tá tudo zoado. Daí aqui no chão. Vá bônus. Vá bônus. Não, não faz assim, tá? Vá bônus. Aí aqui no chão, a gente vai... Por enquanto não vai ter nada, porque daí a gente vai fazer a cozinha ali. E aí se o Isaac não conseguir dormir junto com nós aqui nessa cama aqui, que vai ficar eu, o Marro e o Kaléu. Daí a gente faz uma caminha pro Kaléu, pro Isaac no chão. Mas hoje, gente, eu acredito que esse do Marro... Não, cara, a cama atrás. A cama atrás do Isaac. Eu acho que a ideia do Marro hoje é gravar a gente medindo, né? É isso, Marro. A gente medindo aqui pra ver o que precisa de madeira, daí mede aqui, a gente pode medir toda ela pra ver o que é que precisa. É isso aí. Reconquistei meu marido. Assim, então... Tá, como vai ser a ordem dessas coisas que nós vamos fazer nela? Antes de qualquer coisa aqui, a gente já vai começar a medir, como tu disse, né? A gente vai medir aqui dentro e tal. Mas antes de construir a casa mesmo, a gente vai... Depende de grana, né? Então a gente vai ver se vai dar pra arrumar algumas coisinhas que tem que ir pra arrumar nela, assim, de lata e coisa, alguma coisa assim. Não. Tu não vai fazer aquilo? Não, eu tô vendo aqui, né? As janelas internas, tem alguns podrezinhos, algumas coisinhas assim. A gente vai ver se isso vai dar pra arrumar agora ou não. Acho que não. Mas de qualquer forma, a casa vai ser... Nós vamos bolar ela de uma maneira que seja fácil mesmo de desmontar. Não vai ter muita coisa, eles já falaram que... Tama cozinha e deu. Exatamente. Focada é cama e cozinha, mas tudo de um jeito fácil de desmontar. Pra quando a gente resolver fazer, mexer em toda ela mesmo, pintar ela e mudar o jeito dela, a gente vai desmontar tudo e fazer essa parte, né? Porque é uma parte demorada e que tem que ter uma grana... Demorada e exige dinheiro. É, exige uma grana aí. Que agora não precisa. Agora o que a gente precisa é o seguinte, a gente vai levar, vai ver a parte mecânica dela primeiro. Tem que mandar regular ela, ver ponto, fazer limpeza de carburador, essas coisas assim. Tá desregulado e tal. A princípio parece que o hidrovácuo tá com... Dá pra falar de novo. A princípio parece que o hidrovácuo também tá com problema, então quando freia ela apaga. São coisinhas assim que a gente precisa resolver pra ela ficar... A função das maçanetas também. É, maçanetas, exatamente. A função de fechar a porta. Então a gente vai ver essa parte. A gente vai começar com a... Ele é solto também. Pode me interromper. Deu um tique nervoso. Tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Agora senta bem comportadinha. Tá. É isso. Parte mecânica primeiro e depois a gente termina de montar a casa. A Mariel não gostou muito da minha ideia de visual. Ah, não gostei. Mas aí nós acertamos que ela vai cuidar do visual interno e ela vai escolher, né, junto, né, nós junto, mas principalmente... Vou escolher sozinha, porque ele escolheu sozinho. Eu não tive escolha, na verdade, né? Vou escolher tudo por dentro e vou gastar uma baita nota. Não, não, não. Eu não consigo. Tá, então a gente vai fazer o quê? A gente vai medir ela agora e colocar as marinhas, né? Ele põe e a gente vê a mecânica. Eu acho que já deu seis minutos. Já sei, tá de boi. Não, tá gravando ainda. Um minuto e trinta e nove. Um minuto e trinta e nove. Um minuto e trinta e nove. Tá acabando a gravação. Então, talvez essa parte de medir fique para o próximo episódio, né? Porque vai ficar longo. Olha quanta coisa a gente falou. Não tá assim. Não fica assim, Mariel. Isso eu fico travado. Então acompanha a gente no canal. Se inscrevam lá no canal logo. É, se inscrevam lá no canal. Fica ligado que a gente vai postar todo isso. Vai aparecer o que tu tá dizendo. Não. Porque eu tô falando, tu fala no meio. Fala de novo, então. Ah, Mariel, tem um minuto só. Já acabou. Vamos lá, então. Se inscreve no canal, dá o teu like. E um beijinho. Na esposa. Estou de volta. Vai, cara. Acabou o meu. Caraca. Vamos ver se dá para o Ferdão ver na garupa? A gente tem 24 minutos. Segundos. Segundos. Vem, saque, 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 saque. Um, dois, três e... Vem, é nova! De novo!